E aí galera, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje a gente vai mostrar o meu álbum. É gente, o álbum da copa. Aqui ó, essa aqui é a primeira página, né? É, essa aqui tem, ó, conseguimos. Essa, essa, essa tá faltando, a parte de cima, ó, só a parte de baixo nós temos. E também tá faltando uma parte que é essa e essa. Ah, tá, aqui também tem, né? Não sabemos se é pra colar. Então aqui, ó, aqui tem, aqui tem, aqui, aqui, falta este, 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 este. Aqui as legendas, ó, só tem uma, falta três. Tem que ser bronze, prata e ouro. Agora aqui é catar. Catar, nós temos essa dourada e falta muita ainda, na verdade, falta dez. Falta dez, meu Deus do céu, vou ter que gastar muito pra encher. Não. Equador, Equador já tá até bonitinho, né? Falta menos. Essa aqui, essa aqui, essa aqui a gente colocou assim. Ah, Senegal. Essa Senegal, ficou verde, sacou da coisa. Falta bastante. Essa aqui é o quê? Inglaterra? Não, Inglaterra. É, eu ia falar ronda. Países baixos. Países baixos. Falta bastante. Eu ia falar ronda. Falta muito, né, Inglaterra? Irã. Irã, falta bastante. Não falta muita. Ah, não falta tanto. Estados Unidos falta bastante. Bastante. Países de galhos. Países de galhos. Aqui falta, ó, na última vez a gente comprou trinta pacotes, tinha cinquenta e poucas repetidas, né, Lucas? Aí tem que trocar esses cinquenta. Ó, a gente já completou essa daqui, mas... Essa página, mas falta essa página. A gente tá quase completando a da Argentina. É, a gente tem bastante pra trocar, precisa achar as pessoas pra trocar. Ó, esse aqui faltou bastante. Faltam. Não falta muita. É, mas falta. Não falta muita. Não falta muito. Não. Ó, Austrália, que lindo, ó, o uniforme deles. Parece que é o do Brasil. Não, parece. Apesar que não, né? Uhum. O Brasil, a outra vez, jogou de azul. A gente não pode ver o amarelo aqui, a gente vai ver se no Brasil. O verde. Espanha, ó, falta bastante. Bom, esse aqui tá até bonitinho, né, Lucas? Aqui não é pra cortar nada, não. Aqui não é pra cortar nada. A gente tirou a cara no seu... Aqui falta muito. Misericredo. Quanto que falta no Japão? Nada que uns mil reais não resolva pra comprar figurinha, né, Luquinha? Porque vai comprando e vai ter muita repetida. Vai troca? Então, a gente tem que achar as pessoas pra trocar. Eu já sou uma pessoa minha que tem. Ó. E o Lucas vai trocar. O Brasil. Falta... Pouquinha. Quatro, oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, gente. Falta pouquinho. Sérvia. Esse aqui é o que, Lucas? Suíça. Suíça? É o lugar que eu tenho vontade de conhecer. Camarões. Camarões. Gosto dessa coleção, dessa seleção. Portugal. O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, que o Lucas tanto fala, meu Deus do céu. Quer em Portugal? Você quer em Portugal? Você fala tanto em Portugal pra conhecer o Cristiano Ronaldo? Sim. Mas a gente não vai conseguir ver o Cristiano Ronaldo, não, meu bem. Talvez. Coréia? República Coreana? Misericredo. Misericredo. República da Coreia. República da Coreia. Falta bastante. Aqui, apesar que tem aqui. Aqui também. Falta vários. Aqui, gente. Ó, da Coca-Cola. Só duas. Nós vamos comprar mais Coca-Cola, né, Luquinha? Ativamente não compramos Coca-Cola, não. Oxi. Isso aqui não é da Coca-Cola, não. Não é da Croácia. Gente, é isso aí, ó. Que tá faltando ainda, tá? Essa semana a gente compra mais cartinha, né, Lucas? E vamos que vamos. Precisamos trocar as que a gente tem. Então, as 70 pra trocar. Grande beijo pra todos. Dê o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E compartilhe. Tchau. Sumi. E aí E aí E aí E aí Obrigado.